Fala galera, tô aqui no mercado agora, aqui perto de casa e eu vou fazer um vídeo seguinte, se inscreva no canal e deixa o like, beleza? Porque esse vídeo vai ser o seguinte, vou, se eu comprar algumas coisas aqui no mercado, tipo, de compra, eu vou reverter tudo, beleza? Tipo, aqui ó, 198 ienes, eita, a Laura comprou um chucris, 198 ienes, então eu vou reverter no vídeo, vou colocar o, ah o valor já tá ali né, Então eu vou converter, eu não sei se eu vou converter tudo agora ou no começo do vídeo, já vou colocando o preço, ou vou converter no final, no final eu vou converter, tipo, pra vocês verem quanto que vai dar tudo a compra, então bora pro vídeo. Aí ó galera, compramos dois cremes de leite, esse daqui, 150 ienes, um só de 150 ienes, quem você pegou? Compramos um pacote desse queijo aqui, 998 ienes, nossa, que não dá 998 ienes, agora fiquei curioso. Pera aí, galera, vou reverter aqui quando dá 198 ienes aqui, deixa eu ver, reverter, iene, 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 galera, vou reverter já aqui, e no final, no final eu coloco tudo o que deu, beleza, iene japonês. Já comprou um, agora comprou um, um creme de leite de 150 ienes, 7 reais com creme de leite, olha o tamanho disso, o tamanho, daí, esse daqui ó, que é 998 ienes esse queijo, vamos ver quanto que dá, é 998 ienes, vamos ver. Velho, você tá maluco? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, esse queijo aqui ó, esse pacote aqui, só esse pacote, velho, sério, é ridículo, olha isso, aqui ó. Mano, 48 reais num palato de queijo, imagina, o que que tá com 48 reais num palato de queijo, melhor que eu tivesse 100 ienes aqui, velho. Mas é um quilo, é um quilo. Que o Brasil é mais caro, tipo, é um quilo. O leite aqui é 198 ienes, deixa eu ver, eu convertei de novo, 198 ienes dá 9 reais no leite, nossa, cê, ó, 9 reais no leite. Galera, compramos o que eu gosto desse daqui ó, o Yakult, que tá 350 ienes, vamos ver quanto que dá. 17 reais num paczinho Yakult desse daqui. Mano, vai vendo que no final do vídeo eu vou fazer a soma, o quanto que deu tudo. Mano, tô com vergonha, cara, tô passando pelas pessoas que eu fiz um vídeo caindo aqui, cara, sério. Então bora lá. Galera, compramos que esse ovo aqui ó, que tem 80 ienes, 178 ienes. Bora converter. 8 reais no meu dedo, vai, tá bom, 8 reais. Tá bom. É, tá bom. Bora aqui ó, ó como é que é o mercado aqui. Tem outras coisas aqui, mano, ela vai comprar bacon, é bacon? Bacon. 398 ienes, 19 reais num bacon. Mano, eu vou converter mesmo, eu quero saber depois no final, quanto que vai dar tudo isso. Nossa senhora, em reais. Só uma comprinha básica. Só isso aqui só. Deve ter que dar um... Um zentão. Vai. Aqui ó, as carnes aqui ó, galera. Procuremos dois... Dois bandejinhas de frango, vamos ver o que me dá. 1151 ienes. Dois bandejinhas de frango, aqui ó. Apenas que não é frango, né? Mas duas bandejinhas dessas. Velho, deu 56 reais duas bandejinhas de frango aqui. Pô, tá maluco esse mercado, velho? R$156,00. R$156,00. Olha os... Olha os... Os... Sei lá, os peixes daqui ó. Olha isso, velho. Olha o que é louco. Olha a galera, que bagulho louco aqui ó. Olha isso aqui. Deixa eu te pôr a gente lavar a louça, velho. Comprou tofu? Tofu. Queria... Nossa, tu doida pra comer... Yekisoba. Yekisoba. Vai, o que? Mano, que porra é essa? Que misericórdia? Cuidado, né? Ali tá mais umas maçãs. Negócio com quatro maçãs aqui ó, vamos ver quanto que dá. Vamos ver quanto que vai dar. Quatro maçãs. R$180,00. Quatro maçãs dá mais ou menos R$37,00, velho. R$37,00, quatro maçãs. Olha, galera, pra vocês terem curiosidade, as bebidas aqui ó, de Japão. Mano, a melhor cerveja que eu acho até agora é que tem essa aqui ó. Olha o tamanho, tem a menor, né? Olha o tamanho. Azar Dry. Mano, tem muita cerveja aqui. Tem Budweiser, tem Heineken também. Aqui ó, achei aquela Brahma já. O japonês bebe demais, velho. Olha aí, galera. Pronto, tudo isso aqui. Vou prontar essas lombriga viva. Parece uma lombriga. Pronto, isso daqui ó, macarrão. Macarrão gordinho. Vai. Tudo isso aqui que eu comprou, vamos ver quanto que vai dar agora. Muito massa, porque daí ela passa as compras ali, a gente mesmo paga aqui sozinho. Coloca a moeda aqui, e dinheiro aqui ó. Paga sozinho daí as compras. Uma da hora. Um pacota ali e de Brauco. Aqui ó galera, a compra tá aqui, se a gente pacotar, a gente paga sozinho aqui ó. Vai a money. Nossa, o valor é de 7.247 ienes. E a gente vai pagar com uma nota... Ué, cadê eu? Nossa, com nota. Fala aí galera, terminamos a compra aqui. Rondou a sacola aqui ó. Aquela que vocês viram no carrinho aquela hora. E agora vamos converter para ver tudo que deu tudo a compra. Vamos ver aqui agora, rapidão. 3 bandejas de carne, 4 bandejas de carne, uma salada, tomate, iogurte, danoninho, danoninho não, iogurte e yakult, mais umas coisinhas ali, mano, deu 7.753, ou seja, deu 350 aqui ó. Mano, deu 352 reais, duas sacolinhas, não, definitivamente aqui ó, e um leite também, aqui ó, duas sacolinhas, nem tá tão cheia, deu 352 reais, duas sacolas. Tenso. É isso daí galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Se vocês quiserem ir aí, que eu mostro o mercado melhor, assim, se vocês quiserem ir às bebidas aqui, eu faço um vídeo mostrando só as bebidas, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu, fui.